Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o Eric Newton, inglês por Skype, o canal do YouTube de dicas de inglês diárias. Alright? Pra quem quiser aulas individuais de inglês focadas em conversação, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika de Padua. Ah, ok? Então hoje nós vamos ver uma expressão idiomática do inglês que é o Big Fish. What is Big Fish? Big Fish é uma pessoa muito importante. So, let's see the examples. This guy is a big fish. Esse cara é uma pessoa importante. I signed a big fish today. Eu conquistei um cliente grande, importante hoje. Meeting a big fish, like the company's CEO, can be quite an intimidating experience for an intern. Então, se encontrar com uma pessoa muito importante, como o CEO de uma empresa, pode ser uma experiência intimidadora para um estagiário. He became a big fish in the world of astrophysics. Ele se tornou uma pessoa muito importante no mundo da astrofísica. She is a big fish in local politics. Ela é uma pessoa importante na política local. Se você gostou do vídeo, dê like, subscreva o nosso canal para dicas diárias e expressões e vocabulário e muita coisa massa todos os dias de inglês. Quem quiser aula de inglês por Skype, basta entrar em contato com a gente. And I'll see you next video. Keep practicing English every day. Bye.